O principal dessa PEC é que o sistema único forneça o óleo de canábis para a nossa população boziana, que hoje são mais de 500 pessoas que fariam uso desse óleo. Inclusive o meu filho, o teu filho que é autista, meu filho tem 18 anos e ele já está iniciando o tratamento com óleo da canábis. Ok, muito obrigado. Tudo bem? Prazer, Aurélio. Então, o problema de saúde, eu tenho a minha mãe, mas eu tenho um filho autista, que não é doença, mas precisa ser tratado com a canábis, tem feito o tratamento e tem mostrado bons resultados. O que melhorou a coelha? Melhorou a coordenação motora, ajudou na fala, na seletividade alimentar e um pouquinho no sono. E aonde que você consegue a canábis? Olha, no início eu consegui ir com um amigo fazendo artesanal, agora eu estou numa associação chamada Abrace e alguns tem lá, só não tem o isolado. Aí o isolado tem que comprar pela farmácia, que é onde a nossa luta aqui pelo SUS, pra ver se a gente consegue todos. E você acha que essa audiência é pública? Vereador, qual é a sua posição em relação a essa PEC, proposta do uso da canábis aqui em Louros? Raul, nós votamos a favor, pra que a proposta ela tramitasse na casa. Eu sou particularmente a favor do uso da canábis medicinal, que fica bem claro. Eu acredito que tudo aquilo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bom. Então por que não usar uma planta pra uso medicinal e aqui em Búzio a gente vai dar todo o apoio necessário. Você acha que vai ter aprovação essa PEC aqui na Câmara? Na sua avaliação? Na minha avaliação, terá avaliação, talvez por unanimidade. Ok, obrigado. Bom dia, o senhor é de onde que é? Eu sou da cidade de Tanguá. Vem aqui pra Búzio, pra essa audiência pública. Isso, viemos participar, estamos felizes aqui, dá o nosso depoimento. Por quê? O que você vai falar de uma coisa? Hoje aqui a gente vai dar o nosso depoimento a respeito do nosso filho. A gente tem um filho que é autista, usa a canábis há sete anos e tem tido ótimos resultados. E a gente veio contribuir aqui com a causa do CBD, da maconha aqui no município de Búzio. Qual é a tua profissão? Eu sou psicólogo e sou pastor evangélico. Você acha que o uso da canábis está sendo discriminado por parte de religiões diversas? Eu acho que isso parte muito do conhecimento. A partir do momento que a pessoa, seja ela religiosa ou não religiosa, se ela tiver o conhecimento certo, tudo se resolve. Fica tudo pra trás, o preconceito cai e a gente está aqui hoje pra contribuir para que a informação, o conhecimento chegue nas pessoas e, independente da religião, todos possam usufruir daquilo de bom que a canábis pode proporcionar. A senhora como mãe, está sendo um efeito da canábis para o seu filho? Olha, está sendo muito positivo, porque ele dava muitas crises violentas em casa e depois que ele começou a introduzir a canábis, ele melhorou muito, muito mesmo. Ok. Muito obrigado, né? De nada. Tem um tempo, junto com o Amber, inclusive, com todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a todos que estão presentes também na plateia em relação a estar apoiando a causa, muitos pelo sofrimento, como eu, e explicar o que faz uma associação de pacientes dentro dessa história. Nós queremos participar, garantindo que o medicamento, a base de canábis que a prefeitura venha distribuir através de sua secretaria e o SUS, tenha extrema qualidade como nós conseguimos atualmente produzir em Bússia. Um medicamento que tenha realmente um controle de miligramas ML, que tenha ali todos os canabinoides necessários para cada indivíduo, porque o sistema endocanabinoide, ele faz parte de todo o mamífero. Nós somos indivíduos, então nós não podemos ter um medicamento para vários casos. Nós temos medicamentos específicos para cada caso. No Parkinson, no autismo, na fibromialgia. No meu caso, eu estava estudando, a minha formação é em Direito, sou analista de sistema, mas estava estudando na internet pela fibromialgia que a minha esposa apresentava até então. Não existe um tratamento para fibromialgia. Existe o antidepressivo para a pessoa não ficar deprimida, o analgésico e vai se intensificando. Como eu tinha tido contato, seis anos atrás, nos Estados Unidos, com a canabes medicinal e o plantio, drenagem, irrigação e tudo mais, eu vi que no Brasil a gente estava engatinhando. Por uma matéria que teve no Fantástico, dava para perceber que a canabes que ali estava não era de extrema qualidade como hoje em dia a gente consegue produzir. Foi uma evolução muito grande e muito importante. No meu caso, eu comecei a ouvir um zumbido. Dentro da minha cabeça, um zumbido no meio do cérebro, permanente, 24 horas por dia. Depois de vários otorrimonarimbologistas dizerem que aquilo ali não era um problema auditivo, fiz exames e tudo mais, eu percebi que eu tinha o tinnitus, que não tem tratamento. Não é um caso de ser refratário. A canabes é o único tratamento que existe para o tinnitus. Por que eu digo isso? Porque eu agora, no momento, estou aqui sem tinnitus, graças à canabes medicinal. O que nós estamos tentando conquistar aqui e vamos conquistar aqui é que seja distribuído pelo SUS um medicamento de extrema qualidade com diferenças em suas composições. E vamos conquistar? O Aurélio entendeu isso, o Amber entendeu isso, o Claudio, o doutor que veio do Rio, explanou bem a situação do que está havendo agora, do pouco que está havendo agora entre os médicos brasileiros. que nós precisamos capacitar todos os profissionais que se envolvam nisso, todos, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, a entender o sistema endocannabinoide. Rafael Michula, um químico búlgaro-israelense, isolou a molécula da THC de CVD em 1964. De lá até cá, lampararam os estudos em parcerias com os americanos, Israel e os Estados Unidos, descobriram verdadeiramente o sistema endocannabinoide, os receptores. E nós estamos aqui hoje em Burjus, dando um exemplo para o Brasil. Buscando um medicamento de qualidade para o ovo buziano, para a família buziana, para as crianças. Nesses depoimentos ali, dois não tinham condições de comprar o óleo que foi prescrito. Graças a Deus, nós somos pioneiros na prescrição, com um médico altamente capacitado, que é o doutor Eduardo Favereiro, mas nós não atingimos a parte principal do fornecimento. Então, o que acontece? Agora, nós temos condições de colocar em Burjus, em prática, o que o Brasil merece ter para as suas famílias. Vários óleos com concentrações diferentes, com cannabinoides diferentes, de cepa diferente. São 20 mil cepas que existem hoje. Desde 12 mil anos atrás, na cannabis basal, até hoje, nós temos vários híbridos sendo estudados pelo mundo afora. Nós, aqui em Burjus, temos condições de exigir que se faça uma distribuição de medicamento de extrema qualidade. Estamos fazendo isso. Várias farmacêuticas estão querendo fornecer o óleo para a armação dos burjus para o Brasil. Tem aí detalhes como a Anvisa, tem toda uma política nessa história, mas acredito que nós estejamos no caminho certo, pelo carinho que eu tenho visto em relação ao assunto dentro da Secretaria de Saúde, da Câmara de Vereadores e de todos os ativistas, mães, de todos que se relacionam com o assunto do canal de medicina. E nós temos que agradecer também por essa parceria, porque iniciamos aqui já dentro de uma conversa com o secretário de saúde, com o prefeito, nosso prefeito Alexandre Martins, Que também tem um olhar muito voltado a esse tema Possíveis dentro da medicina Com a intersetorialidade Que é um programa intersetorial É multiprofissional A gente trabalha com vários profissionais Que é possível, sim, é possível dar qualidade de vida E foi aí, em abril Quando eu fui convidada pelo novo periador Aurélio A participar do mês do autismo Que eu comecei a levantar Aqui no município de Armação dos Busos A clientela que poderia ser beneficiada Que nós criamos ao número de 400 autistas E em reunião com a CAAP da Secretaria de Educação Eles me informaram que é possível Que esse número seja maior ainda Que a gente iniciou o projeto É a realização daquilo projeto da Secretaria Municipal de Saúde Hoje, nesse primeiro momento Por questões orçamentárias Nós beneficiaremos as crianças de 3 a 10 anos Começaremos dando um passo de cada vez Nós não podemos nos atropelar Porque existem várias questões Então estamos começando com as crianças autistas Os colegas da mesa E a plateia de assistência Queria mais ou menos pegar o gancho do que o André falou Eu acho que está mais do que claro para todo mundo Quer dizer, a importância da medicina canárquica Eu acho que não tem mais como Alguém chegar e dizer que não Que isso não existe Que isso é uma lenda Que isso é uma faca Eu acho que chegamos num momento Em que O que a gente tem que fazer agora É mudar A legislação Hoje você pode comprar canábis O óleo da canábis O canabidiol Mas você pode comprar o CPF Eu acho que a nossa briga aqui Essa lei, vereador Vai nos permitir abrir um espaço Para que a gente compre o óleo da canábis Pelo CNPJ da Prefeitura Eu acho Obrigado, parabéns Por essa iniciativa Agradecer O Guilherme De três minutos E agradecer a presença de todos Bom Eu queria dizer que Como todos falaram O uso medicinal da canábis Que já está bastante envasado cientificamente Em algumas patologias E em várias outras Existem indícios fortes De eficácia e segurança Mas existe aí um viés Que quem faz a maioria dessas pesquisas Que chegam no estudo Fazer três Controlar o pouco acervo E acaba sendo a indústria E a indústria Vai pelo caminho mais fácil Então o caminho mais fácil é Ah, eu já sei que funciona a minha epilepsia Eu quero entrar no mercado brasileiro Então eu vou fazer mais um trabalho com a epilepsia Então acaba que em áreas muito importantes Às vezes a gente tem evidências fase 2 E depois evidências Já assim com Inclusive com estudos controlados Mas às vezes não chega nessa fase 3 E algumas indicações Por que que a canábis Ela é tão Aliás eu queria fazer um agradecimento À planta A planta canábis Que desde Desde os tempos Foi uma das primeiras plantas A ser É Que se chama Domesticada Por isso uma canábis sativa É uma planta domesticada Que era usada para fibra Para alimento É Usada para fazer o papel Que escreveu a Constituição Americana Para as velas Para Então assim Uma planta que Que ao longo do tempo É Só nos fez bem Mesmo com todos os abusos Vamos dizer assim Chamar Na época da loucura Dos anos 60 Dos anos 70 Dos psicodélicos É A canábis Foi a planta que Que não matou Ela não tem Essa letalidade É Então O que se fala De efeitos negativos Na canábis É relativo Ao abuso Dela Pessoas que Acordam às 6 horas da manhã Começa a fumar É fome o dia inteiro Quer ficar naquele estado De bem bom ali Né Então a gente sabe que 9% dos adultos Podem entrar em algum grau De dependência Mas não é aquela dependência Que a gente teve Outras Substâncias Né Que provocam assim Muita abstinência grave Com delírios Alcitação Alcitação Por exemplo Como é o caso do álcool Que é uma droga lícita Atendida Atendida em tudo que lugar Muito mais agressiva Né Queria dizer que a canábis Também Ela tem Como eu falei Tem uma série de benefícios Né Acho que a gente tem que pensar A questão do canábis medicinal Para mim Ela é Mais do que resolvida A gente só está tentando correr atrás Do prejuízo Mas a gente tem que pensar Muito mais altamente Que realmente a canábis Pode ser Um instrumento De recuperação Econômica No Brasil De geração De empregos De diminuição Do desencarceramento Nesse momento Tem um monte De mulheres Na cadeia Que estavam ali Com uma pequena quantidade De canábis Isso é um absurdo A gente está gastando dinheiro Para deixar pessoas Infelizes Dentro de uma cadeia Então assim Já passou do tempo Que a gente tem maturidade E regulamentar Né Regulamentar Quem se beneficia Da clandestinidade Da canábis E de outras drogas São As pessoas corruptas Que vão em todos os níveis Médicos Políticos É É O traficante O juiz A gente tem corrupção No nosso país Em todo nível A gente só vai combater Essa corrupção Se a gente Legalizar E regularizar Essas questões Né Então É Então isso é o que eu quero É Os benefícios Também Do ponto de vista Nacional Incluem a parte econômica Né A canábis Ela é uma planta Esse preço Que está se falando É o preço de mercado Eu sei que Frasquinhos como esse Podem custar 15 dólares Frasquinhos Com 6 mil miligramas Eu sei disso E E Isso tudo que está aí É porque Cada empresa que chega nova Vem reduzindo O mercado Reduz aquilo que ela Vai ganhar uma fatia No mercado Mas a verdade É que o preço pode ser Muito mais barato E também O acesso Pode ser democratizado Através Das associações De canábis Medicinal O que significa Uma associação De canábis Medicinal Significa que pessoas Se reúnem Para produzir Um óleo Que pode ser analisado Pode ter toda Uma certificação De qualidade Igual ao de um óleo Importado Aliás Isso já é uma realidade A Brasa Esperança Ela tem 26 mil Associados Ela comprou O aparelho De espectrometria E HPLC Que é a Cromatografia líquida De alta performance E ela consegue Analisar Os seus produtos Como Uma empresa Importada Não só ela faz isso Como ela presta serviço Para as outras associações A Brasa Esperança Dosou os óleos Da Kidbuses A PEP Que é uma outra associação Do Rio de Janeiro Estive visitando Anteontem Fui na fazenda De Miguel Pereira São pessoas Da melhor qualidade humana Sabe Uma missão Produzindo ali Sem fins lucrativos E permitindo também Já o acesso A mais 5 mil pessoas Não só acesso Ao produto Acesso à informação Acesso Aquele indivíduo Que está ali Com uma doença crônica Refratária Sofrendo Que não sabe Como buscar E aí vai numa associação Encontra informação Encontra atenção Os médicos Que estão prescrevendo Então A associação De cannabis medicinal É importante Que se entenda Que ela está reduzindo O custo Do SUS Porque ela está produzindo O próprio remédio Então Chega a ser Absurdo O autoritarismo Você impedir Que uma família Ou um grupo De pessoas Produza O seu próprio remédio Quando o Estado Ainda não oferece Quando o Estado Proíbe Encarcera Aquelas pessoas Que estão No Estado Agora Para fim medicinal Ou mesmo Para fim recreativo Porque o fim recreativo Muitas vezes Ele é um fim O que? De uma diminuição De ansiedade Da pessoa Relaxar Como a pessoa Por exemplo Faz uso De vinho Um cálice de vinho À noite Mas ninguém Acha que isso É o fim do mundo Para a pessoa Beber um cálice de vinho Ok Bom Então eu queria dizer Que a cannabis Em relação Ao autismo Se eu fosse falar De todas as indicações Mas tem assim Aquelas que a gente já sabe Estão bem consagradas Dor crônica Muito consagrada A indicação Muito consagrada A espasticidade Na esclerose múltipla Em torno de esclerose múltipla Essas são as mais O óleo da cannabis Para as crianças Para esse grupo inicial E deu um total De 720 mil reais Ano Então não é nada assim Absurdo Por isso que a gente Está começando Aos poucos E outra coisa Se me permite Vereador Um minutinho só É um grande passo Que nós demos Dentro das Dentro do programa Foi colocar Na conferência Municipal de saúde A conferência Municipal de saúde Esse ano Teve o tema central A saúde mental E dentro Desse tema central Eu coloquei A cannabis Medicinal Tinha uma mesa Lá E uma das propostas Aprovadas Para o nosso Plano Municipal De saúde Foi a inserção Da cannabis Medicinal Na relação De medicamentos Municipais Municipal Então isso foi Um passo Muito importante Que o município Deu Hoje Eu vou Reitero Hoje Búzios É pioneiro Na prescrição Do cannabidiol Na rede pública Isso É É Incrível Né Alavancou Isso Né Em termos De políticas Públicas De saúde Isso é maravilhoso Isso não tem preço Desculpa Doutora Só Estou falando Isso do orçamento Que a gente tem que colocar Sim Porque a introdução Do remédio No Brasil Ela não passa Por um processo legal Ela passa Por um processo Administrativo Né Em 2014 Por interesse Econômico A Anvisa Diz o seguinte Olha Nós vamos Para Para o Canadá Vamos lá Fazer uma formação Todo esse negócio De ódio De uma coisa Passam seis meses Voltam Para o Brasil E aí A Anvisa Normatiza O Autoriza O Do ódio Retira Da lista De Dito Dessas Proibidas Por quê? Porque ela queria Introduzir No Brasil O remédio Que na época Custava Dois mil e setecentos reais Que era Um sativés Que entra no Brasil Não podia entrar Com o nome estrangeiro Com o nome de Memo ativo Então A gente O Brasil Entra nessa Nessa discussão Do remédio Nem Pela porta Dos fundos Porque não tem Um instrumento legal Lógico Tem um projeto De ser interno Atório Está na Câmara Dos Deputados Que aí inclui Que aí inclui A produção nacional Mas não vai passar A gente sabe Que não vai passar Né O que a gente percebe A gente que está No ar de vírus A gente percebe É o seguinte Quem vai dar a morte Isso aí É o Supremo Né E ele já aponta Para isso Quando ele percebe O seguinte Pera aí O cara quer fazer O remédio Ah Se há trezentos anos Atrás O caboclo Lá de Caicó Fazia A sua fumada Misturando A flor E selo de carneiro Fazia um chazinho Botava na garrafada Mas é dificuldade Né E o ministro O ministro Está Está com a pauta Na mão dele E ele diz Chega em casa Depois do dia Trabalha Então eu me deixo De 12 A 19 anos O cara Que está Na inchada Chega em casa Toma aquela Aquela Granada Né Que acha assim Por que alguém Não pode Também Chegar em casa Ter as suas plantinhas Com o mar Chega em casa Chega em casa Tchau, tchau.